Olá amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, eu sou Felipe Vieira e hoje falaremos sobre alguns destaques da semana 2 da pré-temporada, mas antes disso peço o seu like e para se inscrever aqui no canal e também considerar virar um membro que temos lives semanais e teremos também conteúdo em vídeo exclusivo para membros durante a temporada regular da NFL. Bom, vamos lá, primeiro jogo tivemos Patriots e Eagles na quinta-feira, Drake May agora jogou finalmente, semana passada jogou pouquíssimos snaps, lançou poucas vezes, agora sim 11 passes tentados, 6 completos e 47 jardas. Quando você olha assim, esses números parece que não foi muito empolgante, mas eu acho que o torcedor dos Patriots está bem satisfeito com o que viu do Drake May no primeiro jogo, especialmente porque teve dois lançamentos que eu acho que contam ali, contaram bastante para a expectativa do Drake May, dois lançamentos difíceis de serem feitos que ele conseguiu encaixar muito bem, tiveram alguns drops, pelo menos dois drops ali dos recebedores dos Patriots, especialmente um mais longo que entra nesse lançamento difícil aí, que foi para o Javon Baker, o Javon Baker acabou não conseguindo completar a recepção, até fez o movimento inicial, mas depois que caiu no chão ele acabou dropando, e de forma geral acho que foi um ponto muito positivo para o torcedor dos Patriots. Até mesmo o Javon Baker, que teve seu problema ali com drops, eu acho que de forma geral, esse jogo ele é muito positivo para os Patriots, tá? E para o futuro dos Patriots, Javon Baker parece ser um bom wide receiver de forma geral, tá? Agora o Drake May foi muito bem, essa diferença entre ele e o Joe Milton que tinha na semana passada, que muita gente se empolgou tanto, eu acho que nessa semana o pessoal já voltou à realidade, o Joe Milton não jogou tão bem assim, e o Drake May acabou jogando melhor, né? E aí contra jogadores, contra um nível de uma defesa acima do que o Joe Milton jogou, então não há esse debate, pelo amor de Deus, o Drake May é muito mais quarterback que o Joe Milton, tá? Mais um quarterback que foi muito bem, foi o Jaden Daniels dos Commanders, esse daqui com uma estatística, mais robusta, digamos assim, acertou 10 passes de 12 tentados, 78 jardas, Jaden Daniels dá uma expectativa muito positiva para o torcedor dos Commanders. Eu não acho que o time dos Commanders vai ser bom esse ano, não acho que o ataque vai ser bom, acho que tem muitos problemas até no grupo de recebedores, mas o Jaden Daniels talvez ele vá conseguir mostrar esses flashes, mostrar uma expectativa muito positiva para o torcedor, pelo menos é isso que ele fez nesses dois jogos até agora. Se o time é um problema, não sei o que, eu acho que o torcedor entra para essa temporada só querendo ver o Jaden Daniels ser o quarterback do futuro. Lógico, pré-temporada, muito cedo ainda para dizer qualquer coisa, mas a primeira impressão é boa do Jaden Daniels. Mais um quarterback que também jogou e foi bem é o Caleb Williams, 6 de 13, 75 jardas. Eu acho até curioso porque o Caleb Williams foi bem e talvez no Twitter e nas redes sociais ele tenha sido o quarterback mais hypado dessa semana e eu nem acho que ele tenha sido o melhor, nem o segundo melhor, às vezes nem o terceiro melhor dos novatos. Acho que ele foi bem, ele mostrou coisas que a gente já conhecia dele, é verdade, mas se lançando fora de plataforma, bolas longas que ele conseguiu colocar uma precisão muito boa, mas as primeiras três campanhas do Caleb Williams não foram boas. Aí depois começou a se soltar na última campanha dele e acabou culminando até no touchdown terrestre dele. Mas o Caleb Williams ele tem algumas coisas ali que ele vai precisar corrigir ainda, que eram aqueles pontos que nós falávamos, nós do On The Clock, eu e o Davis, nos podcasts, a gente falava que ele tinha algumas coisas que precisava de correção. Eu acho que ele ainda não mostrou isso para mim, está muito cedo, lógico, mas eu queria ter visto um pouco mais de consistência nele nos primeiros drives e especialmente ele encontrando um ritmo, ficando dentro do pocket e encontrando esse ritmo. Eu acho que ele não mostrou isso ainda. Primeira, segunda semana, normal. Não é para o torcedor ficar, ah, não, está muito cedo ainda, coisas que acontecem. Mas eu acho que o hype foi muito excessivo por conta de coisas que nós vínhamos ele fazendo semanalmente em USC. Então eu não vi nada diferente do que a gente já estava acostumado com o Caleb Williams e queria ver um pouquinho mais, né? Esses três primeiros drives me deixou com um gosto, talvez, não sei se amargo, um gosto agridoce, acho que é a melhor definição, porque o último drive dele foi bastante positivo. E encerrando essa classe de quarterbacks, nós tivemos o Bo Nix, que daí, estatisticamente falando, acho que foi o mais completo de todos, 8 de 9, 80 jardas em um touchdown para o Tim Patrick. Foi muito bem o Bo Nix, né? É um quarterback que consegue colocar uma consistência sempre em um patamar muito alto. Sempre foi uma das principais qualidades dele, é um cara que completa muito passe. E raramente fica numa situação que ele precise sair do pocket, girar e lançar. Ele vai mantendo um ritmo sempre muito constante. Ele mostrou muito bem isso no jogo contra os Packers. E eu acho que o torcedor dos Broncos, o torcedor que, quando o Bo Nix foi selecionado e seu amigo foi lá e foi sacanear, nossa, que escolha horrorosa, hein? Selecionaram o Bo Nix. Eu acho que o torcedor, nesse momento, ele está, assim, já um pouco mais confiante. Já está, deixa o Champayton trabalhar, deixa o homem trabalhar. Não está na hora ainda de você voltar para esse amigo e falar, e aí, o que você... Não, fica quietinho e espera chegar a temporada regular. Mas eu sinto que esse torcedor, ele chega para a temporada regular com muito mais confiança. Sempre patrocinei o Bo Nix. Acho que todo esse jogador que se falava dele, era muito uma imagem que tinha de Auburn. E era uma imagem que, sinceramente, ela estava muito no passado. Já tinha mudado há muito tempo. E, ah, não, mas ele não... Cara, ele não completa passe longo e não sei o quê. Eu acho que tem características e características. E o Bo Nix não é esse jogador que você vai ver highlight ali e vai ficar extremamente empolgado. Mas, se você conseguir andar o campo inteiro lançando cinco jardas, você faz essa atitude do mesmo jeito. Vale em sete pontos do mesmo jeito. Então, acho que o torcedor tem que ficar empolgado, sim. Tem que criar uma expectativa que talvez não tinha para essa temporada. E torcer aí para que realmente ele consiga manter esse nível que mostrou nesses dois primeiros jogos. Agora, encerrando os quarterbacks, nós temos dois jogadores aqui que eu separei. O primeiro deles, Ray Davis, running back de Buffalo Bills. Ray Davis era o running back número quatro do On The Clock, no guia. E era um jogador que a gente tinha mais expectativa do que a média, né? Ele, nesse jogo, na semana dois, ele foi muito bem. Teve oito carregadas, cinquenta e oito jardas terrestres. E até um cara que eu acho que ele consegue ajudar bastante no jogo aéreo. Nem foi o caso nessa partida. Ele ficou só no jogo terrestre mesmo. E que já é um ponto extremamente positivo. E eu acho que ele tem a capacidade de já chegar nesse primeiro ano e já ser o running back número dois do time com muita tranquilidade. Pelo valor que foi selecionado o Ray Davis, é uma notícia maravilhosa. Os Bills podem encontrar um jogador muito importante, muito útil para os próximos quatro anos aí, tendo um custo-benefício ou um custo de forma geral muito baixo, né? Então, os Bills devem estar empolgados, os torcedores também devem estar empolgados. Ficar de olho no Ray Davis. Talvez ele mereça mais valor aí, até em fantasy, tá? E o último jogador que eu vou trazer aqui é o Xavier Worthy. Wide receiver draftado na primeira rodada. Que foi muito bem, teve um touchdown, teve três recepções, sessenta e duas jardas. O Worthy, ele além de ter ido muito bem, eu acho muito curioso como o Andy Reid, treinador dos Chiefs. Além dele colocar os titulares para jogo em pré-temporada, né? São os atuais campeões e estão lá jogando jogo de pré-temporada, coisa que alguns times preferem nem fazer. E aí, eu acho que ele, além de tirar essa ferrugem dos jogadores, né? Dos seus titulares, ele ainda consegue planejar algumas coisas. E para mim ficou muito claro, nesse jogo, que o game plan ali, se é que existe um game plan para pré-temporada, né? Era, vamos testar, focar o nosso ataque no Xavier Worthy. Porque logo de cara a gente viu tentativas de bolas longas ali com o Worthy. Jogadas manufaturadas, toques manufaturados para o Worthy. Muita coisa que, na minha cabeça, o Andy Reid falou, ó, aqui a gente vai testar para ver se o Worthy aguenta essa pressão, se ele aguenta esse tanto de volume. É lógico que pré-temporada, tudo mais, blá blá blá, vocês já sabem de tudo isso. Mas o Worthy foi muito bem. E é muito injusto colocar o Patrick Mahomes com o Xavier Worthy, né? É uma combinação que é complicado de defender. Eu acho, eu ainda tenho uma expectativa no Xavier Worthy dele ser uma estrela no primeiro ano. Não, não acho. Eu acho que é um cara que vai ser uma arma importante, vai ser um jogador importante para contribuir para o ataque. Mas não acho que ele vai ser o principal alvo, ou até o segundo principal alvo. Acho que ainda fica ali com o Travis Kelce e com o Rush Rice, certo? Mas, primeira impressão, ou as duas primeiras impressões, né? Com o Xavier Worthy nesses dois primeiros jogos, são positivas. E parece ser um jogador que vai encontrar ali espaço para realmente contribuir para o seu time, certo? É isso, fechamos por aqui. Voltamos durante a semana para falar sobre qualquer outra coisa que aparecer por aí. E faltam menos de 20 dias para a temporada começar. E menos de 20 dias para termos o jogo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, pela primeira vez na história. Tá empolgado? Eu tô bastante. Então, deixa aqui nos comentários mais algum outro jogador aí que você acha que se destacou nessa segunda semana. e se você discorda de alguém aí que eu citei nesse vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.